Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu desisti porque descobri o meu coração Que bom Agora eu posso ir embora Posso descansar em paz no reino de luz Sabe por quê? Porque você encontrou a verdadeira felicidade Mas eu quero que você me prometa uma coisa Não mude nunca Nunca deixe de ser A criatura repleta de amor que você é Porque sabe, Aninha? O amor é a luz do mundo O amor é a luz do mundo Aninha, você está aqui? Que lugar lindo Que engraçado, mamãe Eu senti um ventinho no rosto Eu senti um ventinho no rosto Sendo arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Eu também senti um calorzinho aqui no meu coração Além do arco-íris Não, Francisca, por que está chorando? Está triste? Não, Danilo Eu estou chorando de felicidade Um dia, do alto deste penhasco Eu prometi que me vingaria de todos aqueles que me humilharam Mas eu percebi que o ódio e a vingança não levam a nada Que o amor é a luz do mundo Aninha, meu coração também está Cheio de amor por você E pelos nossos filhos E eu vou te amar para sempre Meu coração também está cheio de amor A mágoa, a vingança e o ódio Tudo ficou para trás Só resta o amor Pela minha família Pelos meus filhos Caralho E o meu amor Por você A estrela vai brilhar E o sonho vai virar Para sempre, Danilo Para sempre E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade A luz do arco-íris 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 A luz do arco-íris